Jair Messias envergonha o Brasil. Foi o que ele fez no Japão quando vendeu bijuteria de nióbio. Viemos aqui atrás de parcerias, de contato com os 20 mais poderosos do mundo, 90% do economista aqui, para ajudar o Brasil nas suas transações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora o detalhe, para encerrar o assunto aqui, estou tão criticado, durante a campanha eu falei tanto em nióbio, e estou no Japão. E eu falava que aqui no Japão, inclusive, tinha aplicação para o nióbio para bijuteria. Então vamos lá, comprei aqui, custou caro, estou com nota fiscal. Nota fiscal, compramos aqui, tem que declarar depois na alfândega lá, que vai ultrapassar o limite aqui, vou ter que pagar a diferença aqui. Se não conseguir pagar a diferença, eu deixo lá na alfândega, não tem problema não. Aqui, temos aqui um pequeno cordãozinho, ele é azul porque é azul, tem de várias cores. De acordo com a têpera do nióbio, o pessoal faz cordãozinho de nióbio. A vantagem disso aqui em relação ao ouro, primeiro são as cores que variam, e ninguém tem reação alérgica ao nióbio, alguns tem ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina, da menina, deixa bem claro, e tem reação, e isso aqui não tem. Agora, sabe quanto? Eu te falei, né? Isso custa mil dólares, mais ou menos, quatro mil reais. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns três mil reais no Brasil. Então olha só, bijuteria, entre aspas, né? De nióbio, sendo produzido e vendido aqui no Japão, ainda não está divulgado em todo o mundo, mas ao preço um pouquinho acima do mesmo material, o caso fosse ouro. E daí tem gente que fica de vez em quando me criticando quando eu falo de nióbio. Não é isso que mais envergonha o Brasil? São os canalhas que condenaram Lula à prisão perpétua para o Bolsonaro ser presidente. Canalha! 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 Canalhas! 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 Gostou dessa TV afiada? Aham! Ela está cada vez mais afiada, não é mesmo? Então se você gostou mesmo, não se esqueça de deixar o seu like e fazer o seu comentário, porque senão... Se você ainda não se inscreveu no canal da TV afiada, basta clicar no botão inscrever-se. Depois, ative o sininho para receber um aviso sempre que um novo vídeo for ao ar. Ah, e a melhor parte é de graça! Boa sorte! De novo, peixe! Tchau! E aí Oelen